Ah, ah! Ai, chegou, chegou! Não vai, a mala, a mala! Ai, meu Deus, vai tirar a mala, vai! Pega! Tá, mas não tem nada aqui. Eu não tô subindo. Ah, então vem, vamos. Calma. O que é aquilo? Ah! Tá subindo. Bom, seguimos em Tóquio. Tá, mas o que é aquilo? Ah. Com licença. Bota só a fala na praia isso. Abarai? Abarai. Eles falaram que estão tirando foto de um cara ali. Ah! Ah! Ralph. O Ralph. Oh, guttory, guttory, guttory. Gouttory, guttory. Gouttory, guttory. How ters? Bateu o corredor! O corredor! O corredor! Não gosto de japonês! Eles disseram que não entendo isso ali. Gouttory, guttory? Ah, é... Gouttory, guttory. Pelo que é isso aí? Eles disseram que... Aquele é o melhor corredor daqui, de Tóquio. Ele é de Tóquio! Gouttory, guttory? É da Alemanha! Gouttory, guttory. Tá, mas... Pelo que é isso, Gouttory? Gouttory, guttory. Gouttory, guttory? Gouttory, guttory? Ele disse que sim. Uh, eu não vou ver! Tá, é... Não encosta em mim! Eita! Eu sou o corredor da... Gouttory, guttory. Eu sou o Ralph. I'm Italian and Charles. I'm Italian and Charles. I'm Italian and Charles. I'm Italian. Eu também sei falar a língua dele. É... Italiano? No. Ou no? Ingress. Ingress. Hello. Hello, boy. É... Brother? I'm you. Rival. Tá, chega de graça. Matheus, tô batendo vergonha à toa! Sabe aqui? Não, velho. Vai, tira a foto do mim. A Gouttory, Gouttory. Ele perguntou se é o seu corredor novo. Não, ele perguntou se... Gouttory, Gouttory. E ele perguntou... Gouttory, Gouttory? Gouttory, Gouttory. 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 Eu sou o corredor da Inglaterra. Eu sou mais bonito aqui. Ó. Ó, até o uso. Tira a foto de mim. Rá, bate lá. Te bati. Fala, meu amigo, porra. Assim, claro. Tem que passar a língua, né? O novo corredor do Mateus é insuportável. Obrigada. Rá, que uíde. Só falar dele. Ele, zapó... Ele, zapó... Gouttory, Gouttory. Rá, o Já, 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 o Já. Cá, ó. Eu tenho que fazer música. É ele. Não, não. Não você não pode ir. Eita. É um efeito. A câmera, a câmera Ai meu Deus O que eu dou o autógrafo? Ah, sim, como que é seu nome? Guilherme Interessante Olha aqui seu pirralho Eu vim pra toca, eu não vou correr? Eu também vou correr Calma Não te dê droga Eu dou sua espalha Sou lixo Tá bom, você bateu o cocô Bateu o cocô, não vou aderir não Preciso não correr essa pista, né? Sim Desculpa Eu também sei fazer Câme, câme Câme Eu só consigo voar Eu não tenho visto Eu posso transportar Câmera No 3 1, 2, 3 Percebi Sério Agora vai você Vai câmera Peraí, vai câmera Sabe o vídeo eu consigo? Câmera 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 No 3 Rápido Rápido Matheus Matheus Você corre pra qual país? Brasil 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 Eita Cheguei até aqui Não sei como Eu não quero velho Sem dinheiro Sem minha família Aí eu cheguei até aqui Mentira Verdade Mentira Posso até te gravar Tô os videóticos Puta que pariu Derruba Então onde é que a gente começa? Vamos doar começar agora A corrida É a manhã Demand Vum Goku Vum Vum Sim, sou eu, gente Milotógrafo E eu Vocês são isso, mano Sai aqui Dá a vez, pô Eu sou o Goku Biquinoso Esse Goku Biquinoso aí Vai ficar preso aí Ó, mas dois dois aqui Dá É, então É o intervalo Vão tomar um cafezinho Eu o Piperraba Porque eu não gosto de ficar com o Virado Ai, o que que você disse? Virados O que que é Virados? Virados Virados? Você sabe a língua dele? Não, cara Eu sou da Inglaterra Não, mas a Inglaterra é perto daqui Da Alemanha Puta vida Eu sou o Arteu Tchau Ui Então eles também estão, né? Kekê Ateu, eu vou ter um patate só Eu quero Vem aqui, sabe em mim Tinha uma foto, Matheus Minha vez, minha vez, minha vez Sai Tinha uma foto de um, Guilherme Kekê Então É, a primeira vez que é aqui É É que eu vou correr também Eu não vou correr Você não consegue ter um fã, né? Tá Câmera Um, dois, seis e Sai Isso aqui Isso aqui Qual que é bom, né? Se vocês Não deixarem Passa o dinheiro Se não, vocês já entram aqui Que que é vocês Fala aqui Isso não merece o dinheiro Lá do que? Na verdade Eu estava contra o dinheiro Cocô Tinha um, Guilherme Sai daqui Não ganha esse coelho Toma Matheus, eu vou fugir aqui Toma, Tia Toma Vai, toma Tia Toma Matheus, e agora? É, ali é o restaurante É, o restaurante Vou lá Vou lá Vou lá Vou pedir o X Gui Gui Não vem, não vem Vai começar Vai começar Vai começar Aligatou Aqui, eu vou te bater Aligatou Aligatou Sai do pontinho Vai, fiz tudo Vai Vai Aqui, eu já Não Aligatou Abril 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 Saí do susto Gostouzão Ui, sim É, vocês são corredores, né? Só eles Não vou mais Então Que? Peste cruu pra eles Não Ah, eu adoro peste cruu Vai Peste cruu A minha chuca Tá chuca Ah, Fiquei Tente ouvir Matheus, vem pra mesa Pra mesa Oi Matheus Oi Oi Tio 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 Paçoca Tio Paçoca Paçoca Tio Paçoca Eu Que eu vi Começou Da Boa É que eu tô com foco Então São vocês dois Os pirródeos É É, meu Deus Eles são valentões aqui Eu já conheci Vocês não são valentões aqui Vocês não são valentões aqui Não pode roubar comido Toma Tô aqui Toma 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 Aquele ele é o meu, esse aqui é o seu, o comum. E aquele é meu, eu não sei porque ele disse isso. Aquele é o elevador. Sim, mas o Gui tem que ficar com o comum, eu quero um vício. Você é o corredor, eu sei se tem que ser. Na verdade, ele não é o corredor. É o corredor, eu sei que é isso aí. Tá, vem logo, Gui, vem. Ah, mas ele bateu na rua. Chegamos. Chegamos. Eu não gosto de correr. Não, eu gosto de ter muito... Cuidado. Eu tô no topo. Olha aqui. Eu tô no topo. Então, sabe o que tem como fazer aqui? O quê? Tchic-pé, é lático. Opa! Isso aqui. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Então, tem esse brinquedo aqui também, ó. Que manda você pro espaço. É da cama. Um brinquedo. Não, esse aqui. Boa noite. Não, eu quero ficar um bocadinho também. Boa noite. Tu tá vindo, tá? Eita, foi. Eita, calma, calma. Vem, eu não vou trabalhar de novo. Cheguei? Você de novo? Sim, eu sou o Kevin. Você já trabalhou de novo? Sim, mas agora quer trabalhar de novo? Sim, eu sou o Kevin. Eu sou muito engraçado. Eu sou muito drogaço. Eu sou muito vagabundo. Eu não vou trabalhar de novo. Eu não vou trabalhar de novo. Acabou nosso negócio secreto. Tá, você me preocupa que é o Paçoca. Então, ele tá latindo, sabe? Qual é o seu cano? O Prano. Mataram o Guilherme. E o Matheus? Não. Primeiro o Guilherme. Matheus. Depois o Guilherme. Mas sabe o que eu acho o Guilherme primeiro? O que? Ele é muito falador. Ele conta tudo no nosso Prano. Eu acho melhor matar ele primeiro. Sabe o que? O Matheus não vai ter mais. Ele não pode correr mais. Ele tem que ter o Guilherme pra ajudar ele. Mas ele não vai ter mais ele. Vai matar o Guilherme primeiro? O Matheus. Matheus. Vou matar os dois no mesmo dia. É. Eu já sei. Nós chegamos por trás. Quando ele estiver comendo. A gente faz um assalto. Pega os dois. E começa a... A gente manda o resgate. Só por 5 bilhões de reais. Tá bom. Vem. Eu sou mais rico. Ai, ai, ai. Eita. Quando você saber onde eu vou ficar. Eu vou apagar. Tá. Só uma coisa. Eu vou pular de elástico. Em Tóquio? Sim. Vamos lá. Só uma coisa. Eu vou pular de elástico. Você tem um avião particular, sim? Sim, eu tenho um vídeo. Vamos lá de ouro. Uuuu. Uuuu. Uuuu.